E a gente começa esse giro com a informação de que o deputado republicano dos Estados Unidos, Jorge Santos, que é filho de brasileiros, foi detido nessa quarta-feira, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Jorge Santos, que é acusado de fraude, lavagem de dinheiro e roubo de fundos públicos, se entregou nesta manhã em um tribunal de Nova Iorque. Ele, que tem 34 anos, foi eleito deputado nos Estados Unidos em novembro do ano passado pelo Partido Republicano, numa situação para lá de inusitada, até porque Jorge Santos é abertamente gay e o Partido Republicano é um partido de direita. E ele já fez diversas declarações polêmicas, inclusive contra a comunidade LGBT. A eleição dele também chamou a atenção, inclusive porque ele se disse ser muita coisa em seu currículo. Falou diversos atributos, diversas ligações que ele tinha, inclusive falando da mãe dele. Todavia, ele foi em seguida descoberto. Enfim, metiu no currículo, né? É aquele jeitinho brasileiro. O Jorge Santos pode até não ser brasileiro, mas tentou aí o jeitinho brasileiro nessas eleições dos Estados Unidos. De acordo com o jornal, The New York Times e outros meios revelaram que ele havia inventado quase todos os aspectos da sua vida pessoal e também da sua vida profissional, principalmente lugares onde tinha estudado, lugares onde tinha trabalhado e também a trajetória da sua mãe. Segundo o jornal, Santos pode ser liberado caso pague uma fiança e se comprometa a comparecer ao tribunal sempre que solicitado. Infelizmente, a gente está levando para fora essa imagem negativa do brasileiro. Imagina, o único brasileiro que é eleito deputado, ou filho de brasileiro, o que quer que seja, ele morou um tempo no Brasil. O único que é eleito deputado nos Estados Unidos carrega essa imagem negativa e é acusado por diversos crimes. É lamentável a gente pensar que a imagem do Brasil lá fora já começa sendo disseminada de um jeito ruim. Brasileiro envolvido em fraude, num cargo público. É triste, mas é verdade.